Acordo antes dos primeiros raios de sol brilharem no horizonte. Quando o dia nasce, já tirei o leite no curral e já estou na lavoura. No inverno mais severo, no calor mais rigoroso, faça chuva ou faça sol, meus pés estão na terra, minhas mãos no coração e meus olhos estão no futuro. Futuro que ajudo a construir com meu trabalho, meu suor. Não tenho vaidade, mas me sinto feliz. Feliz por tudo que faço. Feliz por cada grão e cada fruto colhido, por cada litro de leite tirado. Feliz por ver a vida nascer e se multiplicar. Feliz por ser um trabalhador rural. A Campo Nutrição também se sente feliz por estar presente na vida do trabalhador rural. Colaborando com o futuro do país. Parabéns pelo seu dia. Campo. Com você em todas as estações.